Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. O sorteio está muito insano. Simplesmente uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO e preencher o link que está na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1... Oi! E o vendedor? Vendedor de Rinodê. E o vencedor é o... É que eu li o nome do cara e falei vendedor. Eu ia falar vencedor, eu falei vendedor. Y-Zents. Estáis Presente? Vamos depositar aqui para ele via PicPay, cupom SONHO. 100 dólares. 100 dólares vai virar 135 e bora. Está lá, 135 dólares. Mano, eu vou meter o louco aqui. É caixa sal-lumínio nele. De 4 em 4. Nossa, já veio uma glockzinha. 90. 90. Saulo, abriu uma única caixa no CS GONETE. Veio o Proveble. 9, 9, 5, 9, 9. Nossa, pior que se você não ganhou uma faquinha, nem a luvinha, nem nada, né? Porque você ganhou uma glock. Porque precisa do 9, 9, 6 para pagar. 9, 9, 6. Então paga a luvinha fade. Toma-lhe CSGO.net cupom SONHO. Depositamos 100 dólares, ainda temos 105. Já estamos 177 dólares no puro lucro. E aí, guys, guys, qual eu pego? Eu vou no velho e bom Unidunite. Unidunite. Salamê. Mingue. O sorvete colorei. O escolhido foi você. Vamos continuar na Saulo Mini? Mano, eu vou até 70 dólares e depois vou garantir mais lucro ainda. Esse vai dar bom de novo. Tomara, né? Bom, no lucro já estamos. No lucro já estamos. Mais uma glock. Chegou a faca. Ela vale na Steam a bagatela de 967 reais. Ele não tinha faca, agora tem. A Win USP, que tem 2% de chance de vir a USP que o conforme, Ed. 2% de chance de vir ela. Paga 40 dólares. Tenta pegar uma luva Casey Hartnett no aprimoramento para combinar com a faca, Saulinho. Pô, good call, hein? Pode ser essa daqui mesmo de 90 doll. 2,82. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vai sair com o kit completo? Deus quiser, velho. É que essa luva apaga. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver os últimos Provebly Fair. 9.065, 51, 65, 61. Mano, eu vou dar o tiro. 9.000? Ai, beitou. O importante é que depositamos 100 dólares. Tá bom, tá bom. Depositamos 100 dólares e saímos com uma faca de 950. Dá 196 dólares. Dava para a gente ter garantido um profite maior para ele só abrindo caixas? Por que essa faca pagou antes da gente entrar no saldo real? Sim, dava. Mas a gente resolveu arriscar. Então, agora vamos ver essa faquinha dele. Inside the Hugo. É, não veio com muito azul. Vale aqueles 900 reais. Não tem overpay nenhum. Não veio com bastante azul, mas é uma faca. Ok, é uma faca legal. Parabéns, meu lindo. Eu espero que você tenha gostado. Eu não sei se você já teve faca anteriormente. Se você nunca teve faca, com certeza é uma bela de uma faca. Porra, para quem não tem nenhuma faca, essa daqui é uma faca, porra, dos sonhos, né? Pô, não tenho faca. Do nada, pum, tenho essa faca. Tá lá, velho. CSGO.net, cupom sonhos. 100 dólares virou 200. Um profite do dobro. Saulo Minim. Pagou rápido, velho. Só que a gente decidiu arriscar. A gente podia ter aberto, tipo, sei lá, 5 caixas coverage pelo menos. Mas, sei lá, eu tentei buscar mais coisa e acabou que não veio. Mas, depois que já está no profite, a gente fica um pouco mais soltinho. E aí, não bateu a luvinha. Mas, tá safe demais. CSGO.net, cupom sonho. Chama. É, profite é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais profite se ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais profite no canal dele. Vários e vários profites. Vou deixar o trecho de uma aqui pra vocês verem. Mas, corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Caralho, acabou de ganhar uma luva de 300 dólares com 5, 1% de chance. Que profitaço, hein, irmão. Parabéns. Mano, eu queria ganhar uma M9 Gama Doppler, velho. Assim à toa. 99,2. 92, cadê? Porra, a Saulo Minim tá dura. Um inscrito ganhou a M9 hoje. No comecinho da live. Será que só paga M9 no comecinho da live, velho? Pagou uma M9 de tarde também. Sustenta que paga. Sustenta que paga, velho. É isso que eu tô falando. Sustenta que paga, velho. Vamos.